Amanhã é o Dia Mundial de Combate à Tuberculose. A data foi escolhida pela Organização Mundial da Saúde em 1982 para marcar o centenário da descoberta do bacilo de coque, que é o causador da doença. E na capital, atividades no Hospital Sanatório Partenon reúnem desde ontem secretários de saúde e técnicos da região metropolitana para discutir sobre o tratamento adequado para essa enfermidade. E o Rio Grande do Sul ocupa a sétima posição entre os estados brasileiros com maior incidência da tuberculose. A cada 100 mil gaúchos, 46 estão com tuberculose. A taxa é um motivo de preocupação para a Secretaria Estadual de Saúde, já que os números permanecem os mesmos desde 2000. Segundo a coordenadora do Plano Estadual de Controle da Tuberculose no Estado, o Rio Grande do Sul não consegue acompanhar a diminuição da taxa registrada pelo país que, em termos gerais, apresenta 33 pessoas com tuberculose para cada 100 mil habitantes. Três seriam os motivos principais. Nós acreditamos isso basicamente às altas taxas de co-infecção, tuberculose e HIV, que aqui no Estado é o dobro do Brasil. Também a questão de pacientes que muitas vezes são usuários de substâncias psicoativas ilícitas, principalmente o crack, que não conseguem levar o seu tratamento até o final. E a estratégia de saúde da família é que não consegue assumir todos esses pacientes, então o tratamento passa a ser em locais especializados, longe da residência. Os sintomas da tuberculose são tosse com ou sem escarro por mais de três semanas, febre baixa, geralmente à tardinha, e suor noturno. A doença é extremamente perigosa porque a sua transmissão acontece pelo ar, quando alguém espiga ou tosse. A doença é extremamente perigosa. Obrigado.